Hoje você vai aprender a criar uma conexão emocional profunda com uma gata sem sair de casa usando o seu whatsapp e o melhor de tudo fazendo uma pergunta bastante simples. Gostou desse tema? Então já deixe seu like aqui em baixo se é a primeira vez que você está no canal. Inscreva-se, ative o sininho das notificações e vem comigo. E aí irmão, Marcel aqui e hoje você vai aprender a coletar informação para criar aquela conexão emocional com aquela gata que você está interessado e está no whatsapp. E porque eu resolvi ensinar neste vídeo essa técnica? Porque provavelmente você aí está muito tempo dentro de casa, está começando a ficar sem assunto, já está começando a ficar cansado, você já está até perdendo a conexão com as gatas que você já tinha, aquela gata que você conversava pra caramba está começando a parar de te responder, você está começando a ficar frustrado. Bom, eu acho que antes de você entender o que você deve fazer e essa pergunta que pode te dar informações positivas, eu acho que você tem que entender o que você está errando. A primeira coisa que você está errando aí é não diversificar. É muito importante você diversificar as pessoas que você conversa. Você está interessada em uma garota? Beleza, mas não fique de manhã à tarde à noite conversando com ela o tempo todo. Coloque ideia com seus amigos, participe de grupos, vá jogar videogame, vá limpar a casa, arruma o que fazer. Mas é muito importante você não ficar com papinho de comadre com ela o dia inteiro. Com isso você vai esgotar muito rápido os seus assuntos, você pode chegar até no ápice da conquista dessa forma, deixar a mulher muito interessada e pronta até para te beijar. Mas como você vai beijar ela rapaz? Você não pode. Então é muito importante você saber dosar. Segunda coisa, essa dosagem ela tem que ser feita de forma muito precisa porque você vai ser obrigado a passar um bom tempo conversando e mantendo o interesse dela. Então cara, doses homeopáticas, fale apenas coisas interessantes inclusive aqui nos cards está o link para o vídeo anterior onde eu ensino você, acredite, a usar as redes sociais para deixá-la apaixonada por você brincando com o algoritmo dessas redes sociais. Mas é você pode simplesmente fazer as redes sociais mostrar na cara dela o teu perfil, as coisas que você posta e ainda as postagens certas para achar interessante. Esse vídeo ficou muito bom então acessa aí. Terceiro, muitos homens estão cometendo o mesmo erro. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Provavelmente você está cometendo esse erro, mas o lado positivo é que todos os outros caras provavelmente também estão então você pode evitar que eu é esse falar de coisas negativas por conta dessa pandemia que está acontecendo no mundo. É, eu percebo que isso é pauta de assunto de todo mundo e as pessoas estão apenas falando disso. Ok, é um assunto de interesse de todos, mas acredite, todos os caras estão reclamando ou falando da mesma coisa para ela. Então, seja um cara diferente, seja o cara onde ela vai procurar aquele conforto positivo. E quarto, o que está ligado a essa negatividade, cara, não seja o cavaleiro do caos. Tem gente que além de ficar falando apenas de desgraça, cara, quer causar pânico, começa a mandar notícia e coisa e vai acabar com o mundo e tudo. Cara, você quer conquistar a mina, você não quer aterrorizar ela e fazer ela ficar em posição fetal no cantinho da sala. Então, corta tudo isso. Ok, fazendo todos estes ajustes técnicos, o que você pode fazer? Novamente, associado ao vídeo anterior que eu falo das redes sociais ajudando a você a conquistar mulheres, você pode sim, efetuar um trabalho de investigação e começar a descobrir as coisas que interessam a ela. As pessoas nesse período estão deixando muito claro do que elas gostam, principalmente aí nas redes sociais. Então, você pode utilizar isso aí como gancho para assuntos para conversar. Cara, existe uma coisa extremamente clichê, mas falar de cultura pop, de séries no momento como agora, cara, está sendo uma coisa bastante interessante e que está funcionando muito bem segundo alguns testes que nós andamos fazendo aqui no Santo Pato. Mas, qual que é a grande pergunta que você pode fazer para ela para coletar uma informação muito valiosa que pode gerar conexão emocional e também um bom assunto? A pergunta é bastante simples e está ligado ao momento anterior. Na hora que você puder sair de casa, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Inclusive, amiguinho, coloque aqui nos comentários, eu quero saber de você, qual é a primeira coisa que você vai fazer na hora que puder sair de casa. Me conta aí que eu quero ver nos comentários de vocês, fechou? Essa pergunta é muito importante porque está todo mundo injuriado de não poder sair de casa. Então, quando você faz essa pergunta, automaticamente você vai resgatar aquela coisa de falar Nossa, eu vou dar um rolê. Nossa, eu vou sair para a praia. Eu vou viajar. Eu vou fazer isso. A pessoa vai falar algo que ela quer muito. Então, ela vai te dar uma pista muito poderosa do que está acontecendo na vida dela no momento. Obviamente, algumas pessoas vão trazer para você um feedback que é, de certa forma, negativo. Por exemplo, nossa, eu vou sair correndo atrás do emprego porque eu acabei de perder o meu. Isso aí vai ser uma resposta negativa. Porém, ela te deu uma informação muito, mas muito valiosa do que está acontecendo com ela no momento e que você pode desenvolver um grande assunto sobre isso. Criar uma conexão emocional profunda. Muitas vezes as pessoas confundem que se comunicar e conversar é você falar, mas é muito além disso. É você saber ouvir também. Há alguns anos atrás eu soltei um vídeo também com uma outra pergunta que era bastante divertida. Que é, o que você faria se você tivesse um milhão de dólares na conta? Você pode criar variações interessantes e divertidas dessa pergunta. O que você faria se acabasse agora a quarentena e você tivesse um milhão de dólares na conta? Qual a primeira coisa que você vai fazer? Cara, você vai coletar informações até sobre a personalidade da pessoa. A pessoa vai falar, eu vou ajudar todo mundo. Eu quero todo mundo, eu vou comprar uma ilha e vamos lá sozinho. Eu vou fazer isso. Você vai saber muito dessa pessoa e se você for um cara realmente esperto você vai saber utilizar essas informações com muita precisão. Principalmente porque muito do que ela vai falar para você vai ser multiplicadores de assuntos. Coisa que vai ajudar você a manter um papo legal, profundo e interessante com ela no decorrer dos dias. Isso é muito interessante porque quando você utiliza esse método de você coletar uma informação importante que gera conexão emocional você cria algumas percepções nas mulheres. Se é uma mulher, por exemplo, que você já conversa há bastante tempo, é uma amiga sua, mas vocês não tinham aquela conexão emocional. Quando ela terminar de conversar com você algumas vezes, você fazendo perguntas, interagindo, engajando com ela e conversando muito sobre coisas importantes que ela disse quando você fez uma dessas perguntas divertidas. Que é qual a percepção que ela vai ter? Ela vai terminar a conversa com você e vai pensar, nossa, mas o fulano é tão interessante, tão legal, intensioso. Ela vai sentir essa conexão e ela vai se perguntar, nossa, por que isso não aconteceu antes? Por que eu não senti antes? Nossa, o que essas quarentenas não fazem com a gente? Porque a gente consegue conhecer as pessoas em outro nível, de uma outra forma. E aí, cara, vai começando a surgir o interesse. Quando você utiliza isso com uma pessoa que você acabou de conhecer, uma pessoa que você conheceu há pouco tempo, que não sabe muito a seu respeito, que vocês não tiveram muita conversa, qual é o efeito que isso vai causar e talvez você já tenha passado por isso? Que é, nossa, que pessoa bacana, parece que eu conheço ela há tanto tempo. A conexão emocional que você tem com ela, ela cria essa distorção temporal. Você observa que fica maluco, porque basicamente você coletou informações a respeito dela, sem que ela percebesse. Quando você perguntou o que você faria com minha ajuda, o que você faria quando a primeira vez que você sai, ela vai botar pra fora alguma coisa. E isso vai ajudar você a ir pegando pontos de interesse dela, pontos que mexem com algum tipo de emoção, seja urgência, seja amor, seja saudade, seja uma nostalgia, não importa. Você vai conseguir ativar gatilhos emocionais. E quando uma pessoa fica apertando loucamente botões emocionais de uma mulher, que ela fala pra mim, esse cara tem alguma coisa diferente, parece que eu conheço ele, parece que ele sabe tudo ao meu respeito. Então ela começa a chegar à conclusão que, de alguma forma, vocês foram feitos um para o outro. Ok, você pode receber uma infinidade de informação. Ela pode falar que vai querer fazer uma pescaria, enquanto a outra pode falar que vai querer fazer uma festa, outra vai falar uma viagem. Mas, afinal, como você desenvolve um assunto perfeito, interessante e que vai gerar atração com ela, baseado nesse feedback, nesse retorno que ela vai te dar. Simples. Acesse aí assuntosinfaliveis.com.br e aproveita esse período pra adquirir o meu último livro. Ele é digital, então você vai receber ele instantâneo e vai poder estudar a fórmula dos assuntos infalíveis e conseguir conversar com mulher em qualquer situação, aproveitando qualquer gancho, criando conexões emocionais profundas que geram interesse. E não importa se você é feio, se você é tímido ou se você está dentro de casa, em quarentena e só tem o seu WhatsApp. Essa metodologia foi feita e testada pra você. Então aproveite esse período pra quando você sair de casa, você ser um cara diferente e com informação que vai ajudar você, não apenas aí a desenvolver bons assuntos com as mulheres, mas pessoas que sabem se comunicar, vai ter grandes oportunidades quando acabar essa quarentena e ver como ficou o mundo real lá fora. Então acessa aí assuntosinfaliveis.com.br ou clique na tela mesmo, nos cards, na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.